E aí rapaziada, levar o prato ali pra minha mulher lavar E aí rapaziada, pra quem não sabe, eu tenho mulher e ela é ciumenta E fica vendo a live aqui, depois tem um cara chamado Maguin Que fica mandando eu mostrar o pirulito e ela acha que é uma mulher, entende? Aí cai a casa pra mim, entendeu? E tá foda Hoje ela não quis nem cozinhar, já mandou vir comida de fora, cês pensam por quê? Porque elas veem, ela não é o Maguin, em vez de ela não é Maguin, ela não é o Magui E ela já veio com quem é a Magui, que quer ver teu pinto Agora cês pensam aí a confusão que tão me colocando aqui, hein, casa É, eu sou casado, hein, rapaziada, eu sou casado Maguin foge de tudo, repulsa Foi a maior briga que eu já tive na minha vida com ela, nunca teve uma briga tão forte Eu falando, não tem nenhuma mulher e ela Tem sim, tem uma mulher lá pedindo pra ver teu pinto e eu Que mulher, rapaziada, não tem ninguém e ela Tem, mano, a gente brigou tanto, 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 tanto aí Quando ela foi agarrar no celular Ela virou pra mim Quem é essa Magui? Aí ela julgou assim, quem é essa Magui? Por coincidência, ele tava fazendo live Aí eu já abri o perfil dele e falei assim pra ela Isso aqui parece que é uma mulher? Cê acha que isso aqui é uma mulher? Cê acha que isso aqui é uma mulher? Irmão do céu Cês não tá vendo A maior briga de sempre, mano As confusões que cês me botam aí Não é fácil não, hein Já vou avisar Alguém, clipa Clipa, clipa Irmão Não, é este Isto é um fake Fui criado agora, olha Quer ver? Há 21 horas Não, é este Ela ainda tá perguntando quem é a Magui Ô Magui, pode vir aqui no meu Discord falar com ela? Que ela não tá acreditando ainda Ela ainda acha que é uma Magui Vem aqui, vem aqui pra vocês dois falar Vem aqui, vem aqui Ih, tá complicado Vem aqui, vem aqui Peraí, rapaziada Deixa só eu puxar o Magui aqui no Discord Ó Pega aqui, Magui, te mandei Entra aí, Magui Vou te puxar Só pra você me livrar dessa aqui que tá complicado, hein Ela fala que eu ando mandando nudes pros outros Toma 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 Eu não tenho nada pra falar Ó, rapaziada Agora a Dona Silvia na voz, hein Não, não, ontem tava a falar aí não sei o que de irmão Então não vem agora Ah, não é mulher, não Eu não quero saber Quer mostrar a rola portuguesa pra quê? Não é igual a sua, não? Ué O tamanho da rola dela, olha Olha Ó a costura pra ela Olha Braço cruzado Olha pra mão dela e consegue ver a rola dela Não sabe esse truque, não? Não De amigo Com o nome de Magui É amigo Caralho Arrança o nome da homem Que é isso, Magui É, quanto é que ele pagou? Quanto é que ele pagou? Foi em Dracos, né? Então, foi em Gold Não precisa, não precisa, rapaziada De bracinho cruzado Ó, como que vai Rapaziada Ó, como que vai Bracinho cruzado Vou botar, vou botar o Magui aqui Peraí, vou botar o Magui na voz Peraí, Magui Vou botar você na voz Não, você perdeu o conteúdo puro agora aí Tão ouvindo, rapaziada? Tão conseguindo ouvir o Magui? Você não tá a falar Oi, eu estou falando aqui, velho Agora tá Conseguiram? Tá Agora eles batem um papo Viu? Magui é travesti Ninguém explicou ela, viu? Não, negativo Eu sou homem Então eu vou falar aqui na live Tudo é travesti Agora não tem nada a ver com isso Como é que vai ser agora? Cara, eu queria ver Se a rola do Nuno é diferente Entendeu? De outro país e tal Tem outro clima, né? Mas coisa de amigo, velho Nada demais isso aí Nada demais Caralho Você é muito ciumenta Não pode ter ciúme assim não Tem que saber dividir o rei comigo Não, eu entro na live do meu marido E faz uma Magui falar Manda a sua rola aí Quer ver uma rola portuguesa? Nossa, você é muito gato Vai só aqui pra eu te comer E eu vou falar o quê? Não, amor Vai, come ela Nossa, muito custosa Vai só Não foi bem assim não, hein? Você tá aumentando aí Foi sim Eu vi Você falou Nossa, que é muito gostoso Quero tu comer E bava lá Logo assim Tuma nasta Ué Manda aí a foto da rola Quer ver uma rola portuguesa? Como assim quer ver uma rola portuguesa? O que é que é isso? Eu perdi a discussão Não tem discussão Ó, mas eu tava em live Tá gravado Minha defesa Entendeu? Não era mulher Deixa o homem Deixa o homem Não, agora você foi chamar o irmão Você é irmão da Magui Porque você falou a seguir Não, meu irmão é que tava no chat Aí eu fui ver E ele tava a fazer live É o irmão Nem é Magui não Magui só passou Não, não, eu não tenho irmã Mas olha Eu acho que você não devia estar preocupada Com ele vendo Com o Magui Com a Magui Pedindo coisa do Nuno Você devia estar preocupada Você devia estar preocupada com o Nuno que viu a foto da minha bunda e gostou E agora? Ele gosta de cu Ele tava a dizer que ele viu a foto da bunda dele Eu não sei o que eu falo agora Mas alguém falou que viu a foto da bunda dele e tu gostaste disso Tu gostaste de cu Se eu vou mandar um ponto no chat E agora? Sabe, cu não tem sexo Então cu pra ele é cu Cu é cu Caraca, então ele gosta então Não, não gosta não Manda ele mandar um ponto no chat aí Vamos ver o que ele falou ontem, rapaziada Que que é isso aí, cara? Eu não falo nada Caiu o Magui Tá, vou meter um ponto Toma aí Eu falou sim Eu vi Não escuta de ir à procura Eu falou Nossa, vai na sua rola Que que rola portuguesa Eu vi Não vai dizer que eu sou louca agora, não Eu vi Eu tava a trabalhar Eu vi Que isso, cara A mulher é muito nervosa, cara Que que é isso, cara? Não é possível Não, vai mais pra cima Eu sei onde tá Vai mais Não, é mais Mais Caraca, deu ruim, cara A mulher é muito ciumenta Mais É muito ciumenta Experimenta ter tua mulher Alguém Um rapaz vai mandar A dizer Ué Manda a sua Coisa aí Nossa, o Nuno apanha em casa, rapaziada Bate nos outros no joguinho Apanha em casa Olha como é Porra Passa devagar Olha, te amo Te amo Magui, falar te amo Que que é isso, cara? Não, eu falo Eu falo ontem Eu vi Nossa, cara Olha Meu marido Entendeu? Levou pro servidor dele Nunca mais devolveu Como é que faz aí? Tá Ele roubou Ele roubou o meu rei E não me devolveu mais Meu amigo Ele levou meu amigo embora Isso agora Isso agora vai ter que fazer x1 com ela Não, aí eu não consigo não Ah, então não reclama Aceita só Aí é foda Não, você pode bater nele aí pra mim E resolver o problema Acabou Não, eu não vou bater pra ele não Se tu não consegue bater nele Eu vou conseguir bater nele Nossa, pode bater na vida real Acabou o problema Não, não É, deu ruim pra mim Então Magui, onde você toca? Não, só desgraça Agora pode chamar Magui De novo pra falar com ela, tá? Beleza, beleza Já pode dizer que o irmão Tá librado Já pode falar Chamar a Magui Eu vou embora, eu vou embora É o Hachas, falou É o Hachas Aí Magui Magui, você viu onde você me colocou, né Magui Cara, eu te pus um problema sem ver, cara Que que é isso, hein? Irmão Chegou, virou a bunda pra mim A gente foi lá já Já tirou a roupinha e tal A gente começou a se encostar Se esfregar Já tomou um sai pra lá Irmão Foi três horas de porrada Três horas de porradaria ali Me empurrando E falando Você não me merece E há seis anos que a gente tá junto E em seis anos Você não me trata bem Você tem outras E eu como assim? Porque tem uma Não, ela não falou teu nome Tem uma Ela já vão lá Ela já nem esconde Ela já vai lá direto No teu canal Vai lá direto No teu canal Pedi foto, ó Pedi nude na frente De todo mundo Já não é nem mais escondido Eu falei Como assim? Você acha que eu ia ser trouxa De se eu quisesse fazer alguma coisa Ah, ainda não tava disponível Pera, pera A rapaziada Ela pediu Não Mano Irmão Depois de três horas Finalmente ela soltou um nome Quando ela soltou o Magui Eu Que Magui? Não tem Magui nenhuma Aí no meio dessa Magui Achou o seu perfil Você tava de live, irmão Eu abri seu perfil e falei Isso aqui parece uma mulher pra você Ela ficou olhando pra mim, irmão Irmão Você sabe quando a casa cai? A casa dela caiu Não, não caiu Ela falou que era irmão Não é possível que isso aconteceu de verdade, cara Isso aconteceu Aconteceu A gente Irmão Deu quase briga de divórcio, tá? Não é possível, cara Eu ia te dizer Deu briga de divórcio, irmão Briga de pegar raiva Matar o outro Entendeu? Não me fala isso, cara Mano, briga de botar casinha pra ir, irmão Se ela pudesse me matar Irmão Se ela tivesse uma arma Na altura que você pediu A foto da rola Ela tinha entrado aqui em casa E ela tinha atirado, hein? Irmão Não é possível, mano Muito bom É Muito bom Vocês arrumam aí pra mim Rapaziada Foi mal aí Essa pequena brincadeira Que não é bem uma brincadeira Foi um negócio muito sério Mas É isso, rapaziada Quem diria? Quem diria? Não, se eu deixasse o Nunex solteiro Eu tava fudido, velho Eu ia ter que quitar do mira E como é que eu ia fazer? Não, o Nunex ficasse solteiro O Nunex ia arrumar uma Uma fã Magui Que isso? Ia pensar comigo, pô Quem é Magui, filho? Ó meu filho Ó meu filho me esbanando Ó meu filho me esbanando Ih, fudeu Foi do Gris O pai é complicado, hein? Aí dá ruim Aí dá ruim Não é possível, cara Não é possível É, mas aconteceu mesmo, mano Você pode não acreditar Mas aconteceu mesmo Não acredito, cara Por que você não chegou até mim antes, velho? Ah, mano Porque Só pra você ter noção Ela cozinha todo dia Minha mulher cozinha bem Tá, rapaziada? Ela cozinha todo dia Quando ela tá feliz Ela até cozinha bem Irmão, hoje Uber Manda vir comida se quiser comer Irmão Ela tava tomando um banho Aí eu pensei assim Vou acalmar A parada aqui Aí eu vou lá Tomar um banho e tal Já entrei na banho Ali na No polivan Águinha quentinha Irmão Era só no chute, né? Mano Parecia Um cavalo dando coice, mano Eu morrendo de frio ali Esperando a água chegar em mim Irmão do céu Você não imagina Eu te fudi então No Neko Fudeu Sem saber, fudeu Nossa senhora Eu te botei no problema, velho Não tem problema Não tem problema A gente tá aqui pra esse É amizade Me perdoa, cara Me perdoa Não tem problema Não tem problema Não tem problema Já avisou o repulsor Que eu tô indo pegar o SA1, né? SA1? É Dá pra sair Gold para caixar a conta Comprar muitos itens E vários outros recursos Tem aqui reidoscoins.com.br E aí Obrigado.